Quer ganhar um smartphone novinho? Vem, 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 vem. Vem pra Dizel para o WhatsApp Fest. Neste sábado, uma balada pra você ficar conectado com seus amigos. Na zona Wi-Fi que a Dizel instalou especialmente para esse evento. WhatsApp Fest. E ainda, sorteio de um LG Optimus para quem comprar ingresso ou entrada para o camarote. E para fazer o agito, DJs Marlon Silva e Alex. Neste sábado, na Dizel Clube, WhatsApp Fest. Apoio Bruno Cesar e Aristides Milhomen.